Salve, rapaziada! Beleza? Christian DML na área, trazendo em mais um episódio da nossa série O Colono. E já de cara, rapaziada, sempre lembrando e reforçando, pedindo o like de vocês, pedindo para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, dar essa moral e essa força aí para nós e vamos que vamos aí para mais um episódio. Bom, rapaziada, sempre dando aquela recapitulada básica aí no início do episódio. No outro episódio anterior, a gente trocou o óleo do Massey, gradeamos um pouco ali com ele, já trabalhamos com ele. O rapazinho lá, o filho do vizinho também trabalhou com nós, trabalhamos até ontem, era início da bocada da noite, estava gradeando. Aí eu já deixei o Massey aqui, porque eu acho que eu vou lavar o Massey e vou gradear hoje só com o Valmet. Porque, olha aqui, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, olha aí, o gurisão gradeou todo esse pedaço aqui ontem e todo esse outro pedacinho aqui de baixo. Então, olha aí, está tudo praticamente pronto, só não terminamos ontem de noite, faltou esse pedacinho aqui. Aí eu falei para ele que já estava tarde, mosquiteiro pegando, sabe de uma coisa? Vamos pegar e vamos-se embora, só falta esse pedaço aqui, querendo ou não, isso aqui ainda ia dar um bocado de minuto ainda para nós trabalhar aqui. A parte que eu estava gradeando aqui, que era só lomba, passei um trabalho para gradear isso aqui, mas seis anos não tinha força. Também, olha que lomba, né? Minha, nossa, quero ver para colher isso aqui. Rapaz, que a nossa máquina velha vai se ver mal. Aí eu resolvi que eu vou pegar o Valmet, uma gradezinha menor, mais fácil para trabalhar. Eu resolvi que eu vou pegar o Valmet para terminar aquele pedacinho ali. Terminar com ele da vez. Depois a gente já poder lavar já tudo aí, lavar para guardar essas grades já, porque daí esse ano a gente já nem vai usar mais grade. O resto já vai ser tudo meio que plantar direto. Nós vamos plantar aqui o rabanete japonês. Vamos fazer tudo esses detalhes, essas cabeceiras que vai lavar aqui. Aqui nós vamos plantar o rabanete japonês. Direto aqui na... Já está tudo pronto aqui a terra. E depois a gente vai plantar por cima do rabanete japonês. Eu estou pensando seriamente de nessas... Agora, já agora. Como nós estamos na janela de inverno, né, rapaziada? Então é que eu que não tenho o costume de fazer plantio de inverno e a minha grana está curta aqui. Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanha a série aí sabe que a nossa grana é bem curta, né? Então até vou agradecer a espiracinha subir. Só para ficar melhor para eu ficar manobrando aqui. E... Estava conversando ontem com o gurisão, né? Que o pai dele conhece um cara que faz isso. O cara só... Olha o que que é a visão de negócio das pessoas, né? O cara não tem um palmo de terra. Sabe o que que ele faz? Olha as ideias. Ele simplesmente pega... Agora, terminou a safra de verão, né? Todo mundo está pensando agora nessa safra de inverno. O que que ele faz? Ele vai em várias lavouras aqui da região. Vai em várias lavouras aqui da região. A renda do dono da terra. Pagando baratinho. Porque daí ele já... Eles arrendam a terra barata para ele. Esse pessoal que não faz plantio de inverno, né? Para o cara deixar a terra toda pronta. Para ser plantada a safra do verão. Então, o que que o cara faz? Praticamente ele nem paga a renda, né? Praticamente ele nem paga a renda. Só que aí ele pega, semeia aveia. Ele já tem um cara que cria gado. Já larga o gado em cima. Ou ele faz silagem de grama. Para fazer uma cobertura. Fica ainda um restinho. Sempre fica um restinho, né? Para cobertura de solo. E antes dele entregar a área para o dono poder plantar. Ele entrega toda a área pateada. Toda a terra passada o pé de pá. Então, para quem a renda é bom. Porque ganha pouquinho, né? Ele paga bem pouquinho, né? Só que ganha a terra pronta. E eu achei isso muito interessante. Pensei até, né? É que... O cara já vive disso, né? Então ele tem os contatos dele. Ele já tem as terras para fazer isso. Já tem as pessoas para botar o gado. Aí tem partes que o pessoal não bota gado. Que o pessoal, ele faz a silagem de capim, né? Daí ele planta grama. Faz a silagem. E aí, como ele não botou gado. Ali ele nem passa o pé de pato. Aí ele só entrega a área com o pé de pato passado. Aonde ele bota o gado. Porque o gado soca muita terra. Então eu achei bem interessante isso. E eu estou pensando na hipótese de fazer isso aqui. Estou pensando nisso aí. De eu pegar essa parte aqui que já está toda cercada. Eu plantar aveia. Mas plantar aveia. E já arrendo nessa safra. Não para a próxima. Eu estava pensando nisso na próxima. Mas eu fazia agora. Plantar aveia aqui. E já largar as vacas em cima. Arrendar aí para largar as vacas em cima. Vou pegar esse pedacinho. E depois eu planto direto. Depois eu planto direto, hein? Eu acho que eu não vou nem passar o subsolador. É que tem a plantadeira de plantio direto. E vamos fazer aí uns experimentos aí. E a terra vai ficar socada. Lógico que vai, né? Eu sei, né? Mas vamos ver. De repente eu passo o pé de pato em metade dela. Vamos ver se eu vou fazer uns experimentos. Estou pensando seriamente nisso. E aí as outras áreas eu deixo, né? Como não tem cerca. Nessas outras áreas ali que não tem a cerca. Aí ali eu deixo só o rabanete japonês plantado para a próxima safra. O que vocês me dizem, rapaziada? Acha que vale a pena a gente fazer isso daí? Já para essa safra mesmo? Já pegar e amanhã eu já saí semeando aqui já. Pegar a semeadeira do vizinho e já saí semeando amanhã mesmo aqui. Por cima de tudo. Aveia. Porque eu gostei de uma ideia de um inscrito do JR Mecânica. Que ele disse que como a nossa região é uma região que pega muito seca. Ele disse que era melhor eu plantar aveia. Então, de repente vamos seguir aí a ideia aí do nosso amigo. Vamos estar aí plantando aveia. Mas para fazer isso daí. De pastagem. Já para deixar já para o gado. Ouvi dizer. Não sei se é verdade, né? Ouvi dizer por aí. Vou tentar conversar com o pessoal. Porque daí agora, né? Tu vê, a gente nunca sai para conversar muito com os vizinhos. Depois tu começa a conversar, tu começa a ver. Como tem coisas diferentes para ser feito, né? Na agricultura. Não só aquele planta e colhe, né? Que tem criadores de gado. Que fazem diferente. Tu faz a pastagem. E eles fazem quase que a meia. Digamos assim, eles vêm com o gado. Eles trazem o gado. Largo aqui. Pesam o gado antes de trazer. Pesa tudo o gado. Ah, digamos. Ah, largaram as vacas aqui com 300 quilos, um exemplo. Os bichão magro. Tiraram daqui com, sei lá, depois de alguns meses aí, né? Tiraram com 400, com 500 quilos, um exemplo. Aí eles fazem a meia. Aquilo que o bicho engordou. Então, tipo. Aquilo que o bicho engordou. Aí a gente divide no meio. Então, parece meio complicado a conta, mas ela é bem simples, né? Não sei se todo mundo pegou a referência. Parece complicado, mas é simples. Vamos ligar aqui, terminemos aqui. Vamos dar uma olhada como é que ficou. E aí, o que acontece? Se eu largar aqui, vamos fazer uma conta bem rápida e fácil para vocês entenderem. Digamos que nessa minha área aqui, caiba 10 vacas. 10 vacas vêm para cá. Cada vaca vem com 300 quilos. E elas saem daqui com 500. Ganhamos 200 quilos. Desses 200, 100 é meu. Então, de cada 10 vacas, eu ganho 100 quilos em vaca. Então, eu ganho 1.000 quilos. Então, na hora de vender esses animais, esse lucro de 1.000 quilos é meu. Só que eu acredito que nessa minha área aqui, só nessa área cercada aqui, eu conseguiria botar umas 30 vacas. Porque vai ser uma pastagem boa, né? Então, se eu botar 30 vacas, eu vou ganhar 3.000 quilos. E o preço da vaca hoje, nas quatro partes, pelo menos aqui na minha região, está quase 30 pila. Então, dá para dar um lucrinho considerável, né? E aí, depois eu tiro as vacas. Vai estar socado um pouco, né? Vai. Mas, o que a gente faz daí? Aí, a gente entra só plantando direto e deu para a bola e vamos ver o que vai dar. Vamos fazer experimento. O que a gente mais gosta de fazer é experimento. Acho que eu vou fazer isso aí, rapaziada. Acho que eu vou fazer isso daí. Deixa aí nos comentários se vocês já viram alguém fazer isso na vida real. Como é que funciona na região de vocês. Quanto está o gado na região de vocês. Como é que funciona aí a criação assim. Deixe aí nos comentários aí que eu até fiquei bem empolgado. Ah, até vou botar o trator para lá que eu tenho que lavar, né? Eu até fiquei bem empolgado com isso, sabe? Com essa ideia. Gostei, sabe? Gostei mesmo. Vou tentar me informar aí com o pessoal aí que trabalha com isso daí. Como é que funciona certinho. Se tem... Tinha um criador, um criador, um matador de gado aqui na região. Que antigamente ele fazia assim, né? Trabalhava meio que com o signado assim, né? Eles largavam o gado, pesavam, largavam o gado para ti. Depois eles vinham, o frigorífico vinham, buscavam. O frigorífico mesmo, né? Largavam o gado para ti. Tu só cuidava. E aí depois só vinha, eles vinham, buscavam e pagavam. Funcionando quase que mais ou menos que nem assim que eu falei que funciona. Eu achei bem interessante isso daí. Eu vi eles comentando, né? E daí quando eu falei para eles que eu queria arrendar o campo para botar... Para o pessoal que queira botar o gado. Daí eles comentaram comigo, né? Sobre... Baba, por que tu vai arrendar para alguém se tu pode fazer uma sociedade com alguém? Aí chegou a me brilhar os olhos, né? Opa, a sociedade é melhor do que ganhar um pouco em cima, né? Daí eu vou começar a estudar um pouco mais essa questão aí. Vamos ver. De repente pode estar pintando aí uma oportunidade boa de negócio, né? De poder estar aí ganhando aí uns trocos bons. Está toda a maquinária lavada aqui. E agora, rapaziada? Dizem aí nos comentários o que que a gente faz aí, sabe? Vocês acham que essa minha ideia é boa? Posso tacar ficha? Posso começar a semear já? Já no próximo episódio aí já posso tacar semente já na terra aí? Começar a semear nessa aveia aí? Ver o que que vai dar? Daí eu já vou começar a correr atrás aí e conversar com umas pessoas aí para ver. Já vou ir lá no boteco lá. No boteco o cara sabe de tudo, né? Conversa com um e com o outro. Já vou correr atrás para ver com quem que eu posso falar, com quem que tem gado aí para conseguir para me trazer para cá. Aí eu já posso ver isso daí certinho com todo mundo aí. O que que vocês me dizem, hein, rapaziada? E agora, vamos aí para a nossa hashtag, hein, rapaziada? Hashtag, hein? Hashtag, tá aí a hashtag aí, ó. Tô olhando para ela. Vamos botar ali, ó, hashtag 78. Tá aí a nossa hashtag, ó. Que é do Valmetão aí, ó. Hashtag 78. Vamos ver aí quem é que vai estar deixando aí a hashtag, hein? E é isso aí, rapaziada. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Quem não deixou o like, já deixa o like agora. Quem não se inscreveu, se inscreva. Dá essa moral, essa força para nós. E é isso aí. Eu sou o Christian da ML Mod. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui! Tchau, 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 tchau.